O que é o Vale Cultura? Como funciona? Fica comigo que falamos como a cultura pode chegar aos trabalhadores. Antes de te explicar, eu preciso pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, que faça isso e não esqueça de habilitar as notificações no sininho para receber todas as nossas atualizações de segunda a sexta-feira. Estão dizendo por aí que o Vale Cultura vai acabar? Não, ele não vai acabar. O Vale Cultura foi criado pelo Programa de Cultura do Trabalhador, é lei e pode ser concedido por empresas aos seus empregados. O que vai vencer agora em 2017 é o incentivo fiscal concedido às empresas de lucro real que poderiam abater parte desse valor dado aos seus empregados do imposto de renda. A renovação desse incentivo está em tramitação e pode ser publicada em breve. Portanto, nada muda com relação à concessão do Vale Cultura pelas empresas aos seus empregados. Todas as empresas que participam do programa têm benefícios sociais e trabalhistas, independente do seu regime de tributação. O Vale Cultura é um benefício que as empresas concedem aos seus empregados no valor mensal de R$ 50,00. É preciso ter vínculo trabalhista, ter carteira assinada para receber o Vale Cultura e receber até 5 salários mínimos. O empregado pode, inclusive, acumular o valor e ele não tem prazo de validade. Sobre esse valor que as empresas concedem aos seus empregados, não incide nenhum encargo trabalhista. E como o empregado pode gastar esses R$ 50,00 mensais? Esse valor só pode ser usado para comprar produtos ou serviços culturais em todo o território nacional. O Vale Cultura é aceito por uma rede de cerca de 40 mil empresas em todos os estados, inclusive lojas virtuais. Apenas empresas que comercializam produtos e serviços culturais podem se habilitar como recebedoras. O valor é acreditado mensalmente em um cartão magnético pré-pago. O Vale Cultura não é uma bolsa auxílio concedida pelo governo. O Vale Cultura é um benefício trabalhista, assim como o auxílio alimentação ou o auxílio transporte. São as empresas que arcam com a sua oferta para os seus empregados. Se a empresa onde você é empregado ainda não fornece o Vale Cultura, procure pelo responsável e peça que ela se cadastre junto ao Ministério da Cultura para poder conceder esse benefício a você. Servidores públicos também podem ter esse benefício desde que o município ou o Estado aprovem uma legislação que regulamente o Vale Cultura nessas instâncias. O acesso à cultura estimula a reflexão e a compreensão da realidade, além do respeito à diversidade, o reconhecimento da identidade e a plena cidadania. Tudo isso é uma melhoria na qualidade de vida de todos os brasileiros. O Vale Cultura também fomenta o crescimento da produção cultural em todo o Brasil. É isso, eu vou deixar um link na descrição do vídeo para você saber um pouco mais sobre o Vale Cultura. Se gostou da informação, deixa um like para eu saber que você gostou mesmo. Tem dúvidas? Deixa nos comentários. Aproveita e compartilhe o vídeo com outras pessoas que precisam da informação. E assiste também os vídeos que eu separei para você. A gente se vê!